Olá pessoal, beleza? Tudo certo por aí? Então no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como que você faz para criar, personalizar e excluir quando você não quer mais, quer limpar lá os seus links personalizados utilizando o Pitchley, tá bom? Então assim, porque muitas pessoas sabem como criar lá o link encurtado, até mesmo às vezes como personalizar mas muitas pessoas não sabem como que faz para limpar lá todos aqueles links que não está mais utilizando como excluir aquele link que não quer mais, eu vou mostrar para você como que faz, bem simples e rapidinho aqui no vídeo Vamos lá para a minha tela Muito bem então pessoal, aqui estou abrindo o Pitchley já, então por quê? Porque eu vou pegar aqui uma, vou pegar um link, vou pegar um link aqui de algum vídeo, um vídeo meu aqui e eu vou criar um link Bom, para criar o link, muito simples, você cria... bom, para quem não tem, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, o site da Pitchley então depois você cria uma conta, bem simplesinho, para criar uma conta no site e você vem aqui em Create, para criar o link encurtado você vai clicar e vai colar ele aqui ele automaticamente já faz sozinho, ele já cria o link encurtado, tá aqui então por exemplo, se eu quiser personalizar, eu vou simplesmente clicar aqui e vou substituir até o bar o nome do arquivo que eu quero por exemplo aqui, seria como criar um link personalizado esse é um vídeo que eu acabei de fazer, uns vídeos atrás, está aí no meu canal para quem tiver interesses e ver como é que é, só acessar o meu canal, esse vídeozinho está ali dentro e aqui você coloca, então vamos copiar aqui, você coloca o mesmo título para salvar, se quiser dar espaços então aqui, né para ficar legal, e dá um salvar podem ver aqui, isso que é normal podem ver que fechando ele já salvou aqui então o nome e ficou aqui como um link personalizado, com o nome do vídeo no caso mas se você for divulgar um produto ou um serviço, vai colocar o nome do teu produto aqui ou do teu serviço, né, claro simplesmente vai copiar ele e vai divulgar então lá nas redes sociais beleza? e aí como que... bom, mostrei então como faz para você criar colocar o link, personalizar e agora como você vai excluir esse link aqui, vamos dizer que ele esteja aqui em cima você vai clicar nele aqui, ó clica aqui, seleciona ele, pessoal e clica aqui, ó, nesse hide clicou confirma que quer excluir o link e pronto, pessoal, já está o link excluído já está excluído já está excluído pessoal, vídeozinho bem curtinho, como eu falei, né, só para mostrar então como que você faz para criar e personalizar e o mais importante é que muitos não sabiam como excluir os links, né, até porque ali na tua caixa de links acaba criando muito, mas muito link, às vezes acaba se perdendo tudo, então é bom sempre manter limpo ali, né, e utilizar os que você realmente está precisando no momento. Então, mostrando para você como se faz para excluir eles, né. espero que vocês tenham gostado do videozinho então hoje, se você gostou já deixa seu like e se inscreve no canal porque sempre tem vídeo novo, beleza? Vamos para o próximo vídeo logo mais. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.